A lei de sexagem e análise foi uma das fases seguidas no processo de abolição da escravidão no Brasil no período do Império. A característica central desse processo é que se realizava lenta e gradualmente por meio de fases, fases essas que eram cristalizadas por meio de votação de projetos de lei no parlamento, que tinham por foco exatamente a abolição da escravidão. Nós tínhamos uma série de leis que gradualmente aboliram a escravidão no Brasil, desde a que proibiu o tráfico efetivamente em 1850, já havia anterior de 1871, passando pela lei do ventre livre de 1871, até chegar à lei dos sexagenários, que é a penúltima antes da abolição propriamente dita. Então ela é uma dessas fases nesse processo gradual de abolição da escravidão no Brasil. O que havia de comum entre os escravagistas e os abolicionistas? Todos eles achavam que a questão da transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil deveria ser feita no parlamento, porque trazer a questão das ruas para o parlamento significava domesticar esse processo de transição, evitar que os elementos de violência e de desordem pudessem, de certa forma, atravessar aquele momento e colocar em risco a estabilidade da ordem econômica e política constituída. E um dos grandes argumentos, um dos principais argumentos apresentavam, pelos que defendiam a necessidade de protelação da abolição, de que ela fosse realizada no tempo mais longo possível, era o argumento de que os escravos eram incapacitados para o trabalho livre. Então, ao escravo incapaz, seguiu-se a ideia do negro incapaz. Esse é um pensamento que, felizmente, aos poucos, e com uma intensa participação dos afrodescendentes e com a criação de políticas públicas, a gente está conseguindo ir superando. Os sexagenais, é evidente, a gente tem uma participação muito grande do Senado. Já os três, Dantas, Saraiva e Cotegipe, eram senadores do núcleo mais destacado do Senado do Império. Cotegipe, por exemplo, era o líder mais destacado da reação conservadora, dos interesses escravistas no Senado. Já o Dantas, era um liberal de cepa maior, muito destacado e muito combatido, por ter sempre apresentado os projetos mais contundentes, que diziam respeito à questão escravista. Então, havia uma aproximação muito grande dele com os abolicionistas. E Saraiva era um conservador também muito afinado com os escravistas, porém muito aberto. Então, de certa forma, a gente pode dizer que, em boa medida, as decisões legislativas principais que afetavam a escravidão no Império foram projetos liberais, mas aprovadas, na sua maior parte, por gabinete de conservadores. A lei de sexagenais, ela, pelo menos, teve esse, vamos dizer assim, esse resultado mais significativo. À medida em que ela permitiu, por um lado, que as elites cafectoras ganhassem tempo no sentido de postergar uma decisão final sobre a abolição da escravidão, por outro lado, ela propiciou que essa frustração fosse canalizada e se intensificasse no sentido da abolição sem indenização, feita de uma vez só, de forma muito intensa, como sucedeu praticamente três anos depois. Eu acho que esse é o ponto fundamental da lei de sexagenais, ela prepara a abolição.